Não, ativou sim, ele ativou, ativei Ué, não apareceu pra mim não Pelo menos você tá gravando a sua tela do jogo, né, Gelli? Tô, tô sim Não tá, tenho certeza que ele não tá Tô sim Ih, rapaz Ai, tenho certeza que esse cara não tá, velho Filha da... Pô, cara enrolado, mano Esse Gelli é muito lixo, mano, na moral Demais, né, velho? O pudim me passou, mano Pudim? Ai não, é um pudim Ai, galera, a webcam do Didi A minha tá mais da hora, tá mais estilosa Porque o Gelli é um filho da puta preguiçoso Tá só avisando mesmo Ai, ai, ai Nada a ver, velho, é que o Vinícius me avisa Cara, que lixo, mano Na moral, velho, que lixo Ai, meu Deus, cara O cara não sabe ligar uma face game pra gravar, mano O bicho trouxa, né, cara Puta moleque mentiroso E ainda mentindo pros meus inscritos, velho Na moral Vamos lá Uhum Quer jogar de novo, então? Vai jogar de novo Eu quero, obrigado mesmo, cara Obrigado mesmo, é nóis Então eu jogo de novo você É sério, velho? Vai ficar nessa putaria? Caralho Sim, sim Ah, o que? Você quer mandar no nosso jogo agora? É, ué Eu quero mandar em tudo, tá ligado? Ai, que sorte, cara Obrigado mesmo, Viní Você quase conseguiu Valeu, migulhos Compre aí, Gio, vai Você não tem carta, velho Ah, tem sim Boa Fora, pudim Nossa, olha o pudim Minha mãe te come você Compre no daí Ô, Lígia, desculpa, cara Mas Ai Mas por que que as pessoas tem que ver o jogo Valeu mesmo, Viní Nosso jogo Você vai ver depois, cara Vou pular aqui, ó Boa O DJ não tem vermelho, então compre aí, Gio Pera, que cocô, velho Ah, mano Ah, lá, lá Poxa Que gatice, velho Eu já ia ganhar essa merda Eu já ia ganhar, migulhos Eu vou ganhar Ah, não, não, não Eu ia ganhar, porra Ih Que trouxa Boa Agora eu pego o deck dele Boa, moleque Adorei Puta, que deck de lixo, velho Meu Deus Não devia ter trocado Agora entendi Que lixo Não vacila comigo, não Eu jamais valiçaria Obrigado, migulhos Jamais o que? Larissaria? Vacilaria Obrigado, migulhos O deck tá com uma merda Muito obrigado mesmo, cara De coração Porra, merda, eu dou muito, velho É nóis, cara Ah, esqueci, mano Putz, cara Se fudeu Compre mais dois aí, Lígia Compre mais dois aí, Lichão Caraca, bicho Cê é louco, mano Olha o dinheiro comprando aí Nem precisa dar Ó, já era Que esse lance do Uno Quem ia ganhar mesmo? Ah, eu Ah, não Vini, o que que cê falou? Desculpa, amiga O que que cê falou? Ah, na moral Vou começar a desabilitar Essa porra do set, velho Na moral, vai se foder Você falou alguma coisa, Vini? Nossa E se podia ir Não para de comprar não Ou não podia? Quer levar o deck pra casa? Nossa Ai Não, não vem de graça, Vini Ah, não pode Não pode Já sei que não pode Ó, eu vou desafiar Vamos ver se funciona Essa porra Desafio, vamos ver Fodeu Comprei seis Ai, que delícia Nossa Pô, você quer desafiar a máquina, pô? Você é burro pra caramba Caralho, que delícia, mano Puta, agora também tô mudado na carta aqui, tio Não Não Não, Pudim, filho da puta Não Eu me lasquei, mano Não, Pudim, minha mão tava Ah, velho Minha mão tava muito foda, mano Ele tá com azul na ponta Caraca, bicho Troca o azul aí, Didi Joga mais quatro aí Troca o azul Caraca, mano Valeu, Didi Caralho, que bicho, mano Tamo junto, cara É nóis Desafia aí, Gelli Desafia aí, quero ver Pô, mas como assim, como assim Caraca, eu consegui Como assim, mano? O desafio é assim, Didi Ele te desafia Na cor que você escolheu Se você tiver amarelo na mão Aí ele compra seis cartas Não, mas eu tinha amarelo na mão Ué, então Ah, o cara ganhou Aí Ó, mano Eu tinha um monte de amarelo na minha mão, cara Você vai ver na última da gameplay Caralho, velho Então você se fudeu mesmo, né? Down for the long run now Red Corvette at my drop top down Calling up my digits in my Motorola And I'm speeding like I robbed someone Falling and I'm a whip, yeah Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah Yeah, yeah I still ball in the pit, yeah Something wrong with the picture I'm going with time